Olha, boas pessoal, daqui a fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de Tomb Raider Estamos aqui com outro episódio em que, já, estamos aqui com outro episódio pessoal, simplesmente é isso E vamos aqui continuar, ora bem, eu já não gravo este episódio, este episódio Eu já não gravo esta série há bastante tempo Eu devo dizer que já não me lembro muito bem dos controles, aliás Até o episódio 9 eu gravei nas férias pessoal, nas férias da Páscoa Até lá, estive a gravar outros vídeos Desde então, nunca mais o que é isto Portanto, já devem achar como é Ao sério? Ótimo, alguma ideia? Isso vai ser difícil, mas você pode, provavelmente, fazer o caminho atrás, aliás Como? É impossível Não se preocupe, eu vou cobrir-te o todo Ok Mas vamos, vamos, ai Isto é que foi Alguém? Será que está cá alguém? Não O que eu estava a dizer pessoal? Até o vídeo, episódio 9, eu gravei Ih, que não temos luz nenhuma O que é isto? Ok Ah, portanto Já pessoal Eu já não jogo isto por volta de Três semanas ou quatro What? Onde é que é? Ah! Eu espero que vocês tenham ouvido gostar do Tomb Raider Óbvio que cá há sempre uma pessoa ou outra que pode não gostar Portanto, eu penso em todos, como vocês sabem E eu ligo a toda a gente E... E... Eu não vi o que eu disse Ok, vamos passar para o lado É lá, tem uma calma É, meio que... Ha 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 VAMBORA There you go Thanks Obrigado They went over Is she dead? I can't see I can't see Laura there are too many of them Get out of there VAMBORA 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 VAMOS TER DE VIR POR AQUI Okay ど você não disse para outros Moon Life Hey Think Think Silence Icon If you puede Not The The You could See I could Come To efe a amn efe ela está prometida vai ser de cumprir a promessa ah pois é o que é que ela vai inventar agora eu tenho uma luva parecida com a dela da direita da mão direita tem uma luva quer dizer pronto não é igual ai esta parte é tão chata anda que nojo é mesmo nojento ela deve cheirar mesmo mal continua a ser podra de boa não é mas deve cheirar mesmo mal ok eu odeio esta cena das velas e das grutas e do caraco ok temos aqui uma coisa é se por si para ali mas temos aqui uma coisa uma planta nada ok percebi ahm temos aqui velas fragmentos eu não estou a ver fragmentos ainda não vi fragmentos já vamos em seis minutos de vídeo cinco seis mais ou menos meu irmão meu irmão escuta-me agora pode pode mas não é pode mas não é pode mas não é o 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 vai falar sem dúvida coincidência o 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